O que fala é o Henrique HDG e é isso aí galera, eu tô aqui pra agradecer os 100 subs, 100 inscritos, que a gente alcançou no canal, então é isso aí galera, só tenho muito a agradecer a vocês, chegar a 100 subs, pra quem não tinha nenhum inscrito, mas chegar a 100 já é uma conquista, sei lá. Então é isso aí galera, eu quero agradecer a todos vocês aí, eu fico desejar um feliz Natal, feliz ano novo, a tal já passou né, feliz ano novo Fimesa, e é isso aí, mas vai dar certo, e tamo junto aí, é nóis mesmo, e vai vir vídeo novo aí, breve no canal Fimesa, só lembrando que bateu os 30 likes, e bateu os mais de 100 inscritos Fimesa, então vai rolar outro vídeo aí, explodindo o celular, então já é, aguarda aí no canal, se inscreve você que não é inscrito, você que tiver algum desafio, é, alguma sugestão pro canal Fimesa, deixa aí nos comentários Fimesa, e vai tá na descrição todas as minhas redes sociais galera Fimesa, então é isso aí galera, é nóis, tamo junto, valeu.